Cada vez que chego aqui eu fico pensando no amor de Deus, na grandiosidade de Deus, em como Ele trabalha para o nosso bem, em como Ele nos surpreende. Hoje eu cheguei a um texto muito especial, com certeza você já ouviu, já leu também, não é verdade? Salmos 37, e o verso 4. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma H11. E jamais esqueça, Deus está aqui, Deus está aí. Assim diz o Salmo 37, e 4, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E aí o verso 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. O meu pai demonstrou muita confiança em Deus. Eu já falei por aqui, meu pai foi epilético a vida toda, mas ele sempre trabalhou e trabalhou muito. Meu pai trabalhava na lavoura, nós nascemos na lavoura, trabalhando na roça, na simplicidade. Sem implementos agrícolas poderosas, como a gente conhece hoje em dia, nada disso. Simplicidade mesmo, cavalos, carroça. Esta foi a minha infância, adolescência e até parte da juventude, quando estudava no seminário. Vinha para casa para trabalhar na roça e ajudar a levantar o sustento para os próximos meses no seminário. E trabalhava muito. E lá naquela simplicidade na roça, eu lembro de meu pai olhando para o céu quando passava um jato. É, quando passava estes aviões comerciais lá, naquelas alturas, deixando aquele marco das turbinas do avião. O meu pai olhava, estando lá na roça, trabalhando com a mandioca, a cebola, o feijão, o milho. Ele olhava para cima e dizia, um dia eu vou voar nisso aí. Um dia eu vou voar nisso. Eu vou cortar esse Brasil dentro de um avião desse aí. Até certo ponto nós achávamos engraçado, porque não conseguíamos ver o nosso pai dentro de um jato. É verdade. Mas ele tinha confiança. Então eu lembro que o tempo foi passando, me formei, fui trabalhar, cumprir a minha missão, meus irmãos também. E então, quando meu pai já estava com uma boa idade, nós os irmãos nos unimos e dissemos assim, vamos comprar uma passagem de avião para o nosso pai. Na época eu morava em Manaus e eu vou levar o pai junto comigo então. Vamos dar essa passagem para ele e o pai vai ir junto comigo. E aconteceu exatamente isso. Foi comprado uma passagem de avião para o meu pai. E no dia do aniversário do pai, dia 8 de julho, entregamos para ele. Quando ele pegou aquele papel, aquela passagem, ele ficou olhando, mas o que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aqui, hein? E nós dissemos, isso aqui é a passagem no seu jato. Você vai voar, pai. Imaginem a minha alegria de levar o meu pai para o aeroporto, de embarcar no avião com meu pai, de cortar os céus do Brasil dentro, eu me lembro, de uma Airbus 300 na época. Uma Airbus 300 da VASP, um super avião. Sim, eu digo alegria. Alegria porque o meu pai estava tendo um sonho, um desejo cumprido. O que eu quero dizer com isso? Não me importa o desejo do seu coração, se é algo simples ou grande. Deus conhece tudo. Deus conhece todos os detalhes. Deus conhecia aquele desejo do coração de meu pai. Um homem fiel a Deus, trabalhando, sustentando a família, mesmo com a enfermidade, tendo prazer em me sustentar no seminário e depois ver o filho cumprindo o chamado. E agora Deus estava dando o privilégio para ele voar. É claro que é algo simples. Hoje em dia, praticamente todo mundo está voando, enfim, mas para o meu pai, era algo que seria impossível se não fosse a mão de Deus. Deus trabalha para cumprir desejos. Deleita-te no Senhor. O que é isso aqui? É alegrar-se no Senhor. Alegrar-se no momento de abundância, mas também no momento da dificuldade. Eu vi meu pai fazer isso. Deleita-te no Senhor. Ele atenderá aos desejos do seu coração. É isso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele agirá. Deus vai agir por você. Quando você menos esperar, aquilo que você deseja vai estar acontecendo. E você já vai estar testemunhando. Ou a sua geração, a sua semente, vai testemunhar a bênção de Deus na sua vida. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque tua mão não está encolhida. A tua mão está trabalhando agora mesmo. A tua mão está fazendo um caminho. A tua mão está agindo agora, para que grandes coisas aconteçam. Senhor, vá fazendo um milagre na vida deste que ora comigo agora e que está precisando um milagre. Tu conheces muito bem, Senhor, qual é a necessidade. Eu não conheço. Sou humano, Senhor. Sou simplesmente um portador da tua palavra, da tua mensagem. Mas vá agora, nesta casa, nesta vida. Age. Faça um milagre, Senhor. Cura. Abre uma porta que precisa ser aberta. Muito obrigado, Pai, por falares conosco. Amém. Que bom, hein? Amanhã tem mais H11. Até lá. Abre uma porta que precisa ser aberta. Abre uma porta que precisa ser aberta. Abre uma porta que precisa ser aberta. Abre uma porta que precisa ser aberta.